o cabo nossa velho tinha que olhar como é que pega isso aqui ó e por ali não é porque que é um barranco e ali eu não vi nada a última vez tá muito longe só pode ser por aqui pela casa a gente me enxunou oi cadê a outra O bicho vai estar ali em cima. Não, eu quero ir para lá. Como é que eu vou sair de lá? Eu penso, mas não pula. Vai, fodeu. De ou de percebê-la. Será que quando eu saio da tumba, não lembro de onde eu vim. O bicho vai estar ali em cima. Essa água está só o pó pedrado. Vai, fodeu. 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 Ele vai morrer e mexer no celular. Agora chego até o altar. Boa! Calma aí, George. Agora chego até o altar. Pô, não tem alguém aqui, não é possível, não se vê, não é possível. Qual é um negócio na internet pra mim? Procure os exilados, Shadow of Tomb Raider. Esse aí, esse aqui, tá, tem um aqui. Tava lá já, Tomb Raider. Tava lá. Tava lá. Tem que ver isso aqui, nem fumar. Não, não é oposa não. Vai, último cara, vai. Tem que conversar, onde é que vai estar? Ah, e agora? Vem, vai, você está pulando, não dá para ver nada, você só pula. Não, é só o 5, eu quero saber a localização do 1 aqui. Onde que está, monta no mapa aí. Ele já está conversando, um mapa é antes, né, amor? Vou sair da conversa. É o que fica aqui, para saber, procura o que fica aqui, nessa área. Vai lá, você pulou o vídeo inteiro, deixa, pode deixar, amor. Caramba! Você já está na metade do vídeo. Ah, você quer antes? Não, não sei, eu quero ir naquele lugar lá, que eu te falei. É só acelerar o mapa, qual que está indo. Aí, você já está cheio, né? Aí, eu vou pegar. É, depois... Não, é, é... Olha lá, aquele lá, eu quero que quando eu fizer isso aí, é. Oxi. Qual que foi agora? Já. Olha lá, já. Fiquei. Fiquei. Deixa eu ver se eu fizer. Fiquei. Ó, é um desses dois. Aí, ó, é isso aí. Onde que é isso? Não, eu não acho que a mão é só o dedinho. Dá um deslike e faça o vídeo. Não, eu não acho que a mão é só o dedinho. Onde é que eu tenho? Não, eu não acho que a mão é então. Onde é que a mão é então? Não, eu não acho que a mão é só o dedinho. É que eu, eu não acho que a mão é só. Vamos lá. Ah, já fez a missão, então você tá cuidado essa manhã. Não, ela é no mapa. Não, tá no mapa atual, né? Não, só vejo você aí. Eu não vejo nada, não sei até igual a tela do seu jogo. Não tô vendo nada aí, ó. Ela andando. Pra mim não adianta. Aí. Não, olha lá o mapa. Abre o mapa dele pra você ver Ele é termoso Ai meu Deus Olha lá Não é, olha aqui, olha a diferença É aqui, então pronto Então coloca a prêmio lá Não, você tá passando pra frente Não, eu tô passando pra trás Agora, você tá passando pra frente E aí, eu sei tudo, você já viu Tá passando tudo pra frente Pra te mostrar que realmente era o que eu tô fazendo Não, o vídeo tava aqui, ó Não, olha onde é que tá agora Ah, amor, é nessa que você tem que ir Na caverna Ó, você tem que subir essa escala aqui Deixa eu ver o mapa Abre Achei uma caverna aqui Acho que nada poderia ter me preparado pra esse lugar O povo, sua história Tudo o que eles viveram e quem são hoje Ouvindo ele, Amaru, Domingues Cucucan só quer manter Paititi segura Giorgine não vai julgar Vai ficar até minha noite Agora eu sirvo a Ischel de um jeito diferente Converse maluca Olá Você é uma dos exilados? Sim, Ischik Me chamo Chaska Meu nome é Lara Pisco me enviou Pisco, um morto? Enviou você até mim? Perdeu um jogo de patoli? Não Um garoto tá aqui e perdeu seus dados Eu tô tentando recuperá-los pra ele Pisco queria que eu falasse com todos os exilados Antes de me devolver Fico surpresa que ele não quis jogar com você por eles Tem mesmo Ah, bem Tudo o que eu posso te dizer é isso Como pisco Eu fui exilada Perdi o meu trabalho e a minha posição Não devido a um acidente Mas por algo que eu fiz e teria feito de novo O que aconteceu? Você já teve filhos? Não Nem eu Eu não recebia a bênção de Ischel Mas pra minha senhora Eu fui a parteira pra três dos filhos dela Eu os amava como se fossem meus Até que perdi minha ocupação O que você fez? Sou uma ladra, Lara O que você roubou? Um colar de jade Por quê? A mais jovem, Kayara Ela viu o colar enquanto visitava uma amiga Ela o pegou Eles estavam vindo atrás dela Eles a teriam exilado Mas ela era só uma criança Então eu disse que eu roubei A minha senhora tomou o colar de mim E o jogou no chão Quebrando ele E me exilou no lugar da filha Eu sinto muito Não fique triste por mim Eu teria feito o mesmo de novo Kayara aprendeu a sua lição E tem uma boa vida Já eu sirvo Ischel Agora como Tecelã Como minha mãe me ensinou E a minha Kayara Vem me visitar às vezes Obrigada por compartilhar isso, Chaska Kayara tem sorte de ter você Fique bem, Ischik Mãe sem vergonha escondida Que você vê, mano Mãe sem vergonha escondida Mãe sem vergonha escondida Mãe sem vergonha escondida Poxa, tá procura exilados ainda Ah não, mano A missão não deu, mano Mano, que bug é esse, velho Procura exilados, que isso, velho 100%, e aí Mexida que tá isso, velho Tá mandando eu procurar Sendo que eu já acabei Vem aqui para escapar Do barulho da cidade Eu Vem aqui para escapar Vem aqui para escapar Do barulho da cidade O que? O que? O que? O que? Tudo bizarro, velho O que? Vila o índio! Vete a chiquinha! Isso tá lento. Esse cachimbo elaborado... Encontrei seus dados, Taki. Obrigado. Você não disse que Bisco roubou? Você roubou seus dados? Todos sabem que o Bisco rouba. De acordo com ele, você queria jogar um jogo, mas perdeu. Ele não me deixaria jogar de novo. Mais uma jogada e eu teria vencido. O Bisco queria que soubesse. Não é jogar os dados que vence o jogo, mas sim a habilidade do jogador. Agora que meus dados voltaram, posso praticar. Obrigado de novo, Shiki. Com certeza. Faz mais uma vez. Olha isso, procura os elizinhos. Ah, mano. Vai te catar junto do lazarento. E aí E aí E aí O que você tá caçando, Fia? Acampamento. Ué, só se abriu o mapa. Só se abriu o mapa. Só se abriu. Abre aqui. Então, aí Tem alguma coisa de errado. Ah, velho. Tem alguma coisa muito errada aqui também. Obrigada de novo, Shiki. Fico feliz em ter meus dados de volta. Acabei do menino. A missão tá marcando meu mapa ainda. Da manhã. Olha. Que merda. Chegou numa época agitada, amigo. Colocou a mão da aberta e bugou. 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 Aqui está lá embaixo. Colocou a mão da aberta e bugou. 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 ó que sacanagem velho essa missão tá de jeito por que não tá cota 100% mano ele tá com x completa aí oh meu Deus Por favor, amor. O pico dessa montanha... Dio de se julgar. Cripta. Não tem esse símbolo... Não tem zero de cinco. Ah mano, já fiz coisa demais. Sinceramente... Onde está minha mãe? Ela está resolvendo as coisas entre os guardas e Rakan. Como é... fora de Pai Titi? Bom, muitas coisas. O mundo é muito grande. Maior do que Pai Titi? Maior do que cem Pai Titis. O quê? Você vai me levar até lá? Acho que a sua mãe teria algo a dizer sobre isso. O que você procura está lá dentro. Como vou saber quando achar a câmara correta? Pelo cheiro da morte. Caso sobreviva, você pode voltar através do antigo sistema de irrigação. Te encontro lá. Tome cuidado. Sempre patrulha por lá. Mano, tem coisa demais pra pegar, né, Jolo? Hum. Uma arma formidável, madeira pesada reforçada com dentes afiados de obsidiana. Pode facilmente deter inimigos sem armadura. Certo. Tchau, tchau. 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 Por ali. O cheiro... Esse deve ser o lugar do qual Edsley falou. Com calma, Lara, calma. Ah, acho que vou vomitar. Minha dinheirinha. Não. 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 Ok, devagar. Precisa jogar The Night depois, não? Você consegue. Ai, eu tô na parte com o Tuança. Motherfuck. Ritual de sacrifício. Motherfuck. Isso é uma flechada pendada. Eu não fiz isso, não, velho. Eu não fiz isso, não. Resolvendo a Dakota, Mous, Puzzle? Parabéns, Nenenzinho. Não, custei resolver dar a luz aqui, hein? Oi, equipe. Ah, maravilha. Acho que não tenho escolha. Acostrofobia. Oh, acostrofobia. Isso aqui é só conta. Mata esses vagabundos tudo. É um dos rebeldes? Uma serpente com um olho de prata. Tô na trilha certa. Isso, por aí. Não quebre nada, Lara. O cheiro tá cada vez mais forte. Lara, como estão as coisas? Encontrei outra serpente com um olho de prata. Devo estar perto. E você? Falando sobre tatuagens com o Uchu. Tatuagens? É, você viu as da Unurato? Ela tem uma garça e um eclipse. Pode ter algo a ver com a caixa prateada? Eu acho que não. Eu acho que não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Parece que é o único caminho. Tá bom. Preciso queimar essa barreira. Tem que ter um jeito de queimar essa barreira. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio já. Isso é porcaria. Cheio de óleo e sangue. Tá aí. Essa barreira já foi. Preciso seguir em frente. É algum tipo de câmara de extração de sangue? Uma barreira. Deve ter um jeito de girar a segunda roda. Droga, tá indo pro lugar errado. Devem ter feito muitos sacrifícios para encherem esses canais de sangue. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, olha isso. Tchau. Tchau. Oh, God. What about they are? Gap. Tchau, tchau. 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 Agora é só achar a caixa prateada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Os deuses ajudam a nós duas. Muito bom. Os deuses ajudam a nós duas. Aqui está. Muito bom. Volte em breve. O Nurato deve... Preocupada com o Edsley. Preciso contar a ela que ele foi capturado. Quer negociar? Por favor, eu mal ganhei o bastante para os tributos. Tributos a quem? A seita de Kukulkan, é claro. Eles exigem metade de todo o lucro do dia de mercado. Mas se eles acharem que quis enganá-los... Eu entendo. Obrigado, Ishiki. Então, quer negociar? Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu pesquei um peixe uma vez em casa, no posto. Não tenho certeza. O dialeto é familiar, mas tem algo errado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Nuratu deve estar preocupada com o Atsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. O que é essas tal de cripto? O Atsli foi capturado. Atsli. 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 Fica perto de onde o estão mantendo. A caixa de Isshel está conectada às casernas. É por isso que a seita está ocupando o templo? Ele é bem protegido. Nós temos de entrar de modo sutil e silencioso. Há um caminho por trás? Há um avião, perto da mina de sal, mas ele desmoronou. É traiçoeiro. Acho que eu consigo lidar. Talvez, sobreviveu ao poço sacrificial. Eu não entro lá desde que era criança. Mas pelo que lembro, as casernas ficam dentro de uma fortaleza. Se eu conseguir entrar por trás, posso abrir caminho para você passar. Libertaremos Atsli. Depois encontraremos a caixa. Eu cuido do meu filho. Você cuida da caixa. Eu não sei. Estamos tentando ser discretos. Eu mesmo iria. Mas não posso abandonar o meu posto e o tempo está acabando. Significaria muito para a Rainha Onurato e a rebelião. Ei, Lara, tem um tempinho. O Chui e eu estávamos conversando e... O Chui, no que está pensando? O dia da coroação de Atsli se aproxima. Logo, ele se tornará um homem e dará os primeiros passos rumo ao reinado de Pai Titi. Um dia muito esperado, imagino. É a esperança desse dia que nos mantém na luta contra Amaru e sua seita. Às vezes, é preciso lembrar pelo que estamos lutando. Posso ajudar de alguma forma? Quando sair e o pai de Atsli morreu, o Nuratu cedeu a honra de pai substituto a mim. Um de meus deveres é reunir três itens sagrados para a cerimônia. Mas... Mas com tudo o que está acontecendo agora, você não pode. Quais são os itens? O amuleto do Salvador, o arco do campeão e a trompa do rei. Cada um é uma bênção dos ancestrais do futuro rei. Me fala o que precisa e verei o que posso fazer. Meus homens já estão atrás do amuleto e do arco. Mas se você pudesse encontrar Cabil, o construtor de instrumentos, e pegar a trompa do rei dele, estaria nos fazendo um grande favor. Ele anda difícil. E enviei dois homens e os dois falharam. Talvez você pudesse falar com a esposa dele. Acho que consigo fazer isso. Tenha em mente que Cabil pode ser difícil às vezes, mas Abra, sua esposa, sabe lidar com ele. Obrigado novamente, Lara. Isso significa muito para o futuro de Pai Titi. Obrigado. Onde é? Pai Titi subiu tudo de novo. Onde é? Pai Titi subiu tudo de novo. Pai, pai, vem aqui. É a Ishiki. O que você quer? Não temos tempo para a rebelião de Nurato agora. Você é a Cabil? O tio me enviou para pegar a trompa do... A trompa do rei? A convocação para o futuro. Veja o bem que esse futuro fez ao meu presente. Vai embora. A seita descobriu que meu pai estava fazendo a trompa. Envenenaram nossas colheitas como uma punição. Minha mãe ficou doente. Meu irmão, Qualy, foi ao mercado buscar ervas, mas não voltou. Isso é terrível. Deixe-me ver se consigo encontrar seu irmão e pegar as ervas que você precisa. Obrigada. Com licença. Ah, Ishiki. Como posso ajudar? Estou procurando Qualy, filho de Cabil. Ah, aquele pobre menino. Timali. Um dos capangas do Kukulkan mantém ele numa cela no mercado, esperando que a Hal venha punir ele. Obrigada. Fique bem, Ishiki. Manda fucking be,的是 deitar lá mais do menos. Sabe o que esta faltando nessa cidade? Ouyahu hindai. Ladrão asqueroso. Mandei calar a boca. Por favor. Ladrão de ervas, ele deve ser muito perigoso. Hoje é roubo, amanhã é assassinato. É um pulo e tanto, não concorda? Quer saber mesmo o que eu penso? Acho que devíamos reunir todos esses ratos inúteis e afogá-los, todos eles. Especialmente o Yumiul. O pai dele pode ser um guarda-serpente, mas ele não é. O ladrão. Olá. Aixique, maravilha. Mais atenção da qual não precisamos. O que você quer? Tô tentando ajudar a Kuali. O ladrão. Chegou tarde, ele foi sentenciado à morte por roubo. Parece exagero por um simples furto. Jogue como quiser quando ele roubar de você, forasteira. Bom, obrigada pela informação. Tanto faz. Olá, Aixique. Minha loja tá fechada. Teve um incidente. Tô tentando ajudar Kuali. Pobre Kuali. Ele esteve aqui. Roubou umas ervas pra mãe dele. Queria que ele tivesse pedido. Eu teria ajudado. O que aconteceu? O guarda tava bem ali. E viu tudo. Mesmo se eu tivesse dito alguma coisa, não tinha como negar. Agora ele vai virar exemplo. Obrigada. Pasterin! Filha Guit! Olá! Ei, você é Aixique? A estrangeira, não é? Sim, é um prazer te conhecer. Uau! Legal! Eu sou Yamil. Que tipo de jogo estão jogando? Não é um jogo. Meu pai é um guarda-serpente, um sacerdote. Eu levei a faca cerimonial dele pra mostrar aos meus amigos e Timale o guarda-vil. Timale sabe o que meu pai faria se descobrisse que eu peguei a faca. Então ele a jogou lá. Agora ela está presa. Ahm, deixa eu ver o que posso fazer. Uau! Sério mesmo? Agradeço. Obrigada, Aixique. Não há de quê. Ei, espera aí. Os adultos aqui vivem nos expulsando. Mas você nos ajudou. O que você quer? Deixa que eu falo. O que você quer, Aixique? Digo, tem algo que possamos fazer pra te compensar? Tô tentando ajudar o Kuali. É tarde demais. Ele foi sentenciado à morte. Não podemos fazer nada. E Timale o guarda, ele te odeia. O Timale te perseguiria se você o provocasse? Por quê? Porque se ele sair do posto, eu posso chegar até o Kuali. Isso. Boa ideia. Pode dizer pro Kuali nos encontrar na caverna? Ele saberá onde é e lá estará seguro. Eu farei. Vamos lá. Astro, Remy, comigo. Samin fica na retaguarda. Dai, corre pra caverna. Pra trás, Aixique. A gente te dará uma abertura. Timale, seu covarde. Você ainda será o meu escravo. Venha sentir a minha lâmina. E prove cocô de lhama também. Corra, corra! Ah, Malo! Um ladrãozinho. Por favor, eram só ervas. Eu imploro. Seu irmão me falou dos seus problemas. Espera, quem é você? Alguém que quer ajudar. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu só estava tentando ajudar a minha mãe a melhorar. Onde estão as ervas? Pode dá-las a mim. Eu vou cuidar da sua mãe. Vá, seus amigos estão esperando por você na caverna. Agradeço. Aqui estão as ervas. Correrei o mais rápido possível. O que você estava fazendo com seus amigos perto da sua? 10, ok. 10, ok. 10, ok. 10, ok. Achei que tinha dito pra ir. Qually está segura e estou com as ervas que sua esposa precisa. 4, ok. E você veio ajudá-la ou barganhar pela tropa do rei. 5, ok. Isso vai te ajudar. Abençoada seja, Ishiki. Kabyu, deixe de ser chato. Dê a trompa a ela. Aqui, com respeito ao futuro rei. Obrigado por tudo o que vês. Obrigado. Dê a trompa, pariu. Não, calenta, vaga. Família. Isso é chato, pão. Essa abrocha era para estar aí. Você tem que fazer isso para a abrocha aparecer. Roda a tela. Abre. Roda. Acaba uma corda, só ia ficar. Esquerda. Roda a tela. Roda a tela, tela. Roda. É um monte de item para pegar que eu vi. O que é esses negócios ali? Dois manivelas. Não. Dois negócios que saem fogo e quatro. O que é que essa manivela faz? Ela rola igual que o que sai fogo. Não, há os outros. Ah, dá. Eu só fico rodando e tenho cordas. Qual é isso? Dois trens? Não pode fazer nada. A gente fica um na outra, solta. E se você amarrar aí? Aqui eu não amarra não? Não amarra? Não. E a Dini? Olha, no YouTube. Eu não lembro. A última ira e a primeira a voltar. O que Jonah diz de você é verdade. A trompa do rei, como o pedido. O cabelo te causou problemas? Você tinha razão quanto a esposa dele. Ela sabe lidar com ele. Não dá pra subir, não? Obrigado por isso, Lara. É claro. O Tio, o que você quis dizer com a última ira e a primeira a voltar? Os homens que mandei atrás dos outros dois itens saíram há três dias. Nenhum deles retornou. Acha que algo aconteceu com eles? Estou preocupado mesmo com o Kenti. Ele é jovem, gosta de se arriscar. Pula na água antes mesmo de saber se é a fundo. Conheço bem o tipo. Jonah. O Jonah tem razão. Isso descreve o Kenti perfeitamente. Achei de ir até que você não pegou. Eu nunca deveria ter enviado Kenti àquele lugar. Tem a caixa do lado. Que lugar? A velha cisterna. É onde os restos de Manco ficam escondidos da seita. Ela quando você pega e depois você joga. Quem é Manco? Manco foi o fazendeiro que séculos atrás guiou os ancestrais de Sair e Amaru para longe de Cusco. Ele é conhecido como o Camponê Salvador. Precisamos de seu amuleto para a coroação. Por que Manco foi escondido? Os seguidores de Manco eram conhecidos como a Ordem do Camponê Salvador. Foi dela que nasceu essa rebelião. Quando a seita de Kukulkan assumiu o poder, tentaram erradicar a nossa ordem. Manco foi escondido em lugar secreto e mantido em segurança. Mas com o tempo e com o enfraquecimento de nossa ordem, sua localização foi esquecida. Se quiser, posso procurar o Kenchi. Você já fez muito por nós. Trazer a trompa do rei já foi um grande gesto de amizade. Eu não me importo. Talvez o Kenchi possa me mostrar os melhores penhascos para saltar. Por favor, não me encoraje. A entrada da cisterna fica em uma caverna acima da árvore branca. Siga a trilha. Ela a levará até lá. Siga a trilha. Siga a trilha. Foi no YouTube então. Não. Tá pedindo aí para derrotar a bruxa? Não tem nenhum lugar para você subir, não? Deixa eu ver. Vai andando ali no meio, lá para o verde. Estou gravando. E aí? Não tem nenhum lugar para você subir. 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 O que é que você faz com o fogo? O que é que você faz? O tio disse que a entrada da cisterna fica em uma caverna acima da árvore branca. Você falou que fica em cima da árvore branca. Ver que ali não é, que ali é porrinha. A árvore branca. A árvore branca. O que é que você faz? O que é que você faz? O que é que eu não sei aqui também não. Não sei como é que funciona esse trem Vem aí, eu tô Vai que bugou Porque tá pedindo pra você derrotar o bruxo, né Ai, que isso, mano Morri Bar d'água, tem nada Essa é a entrada Eu vou fazer isso lá no canal também Tem algo errado Esse trem tá rodando, tá vendo Que quesito Tem nada, eu vou trazer esse filme pra quê? Se eu ir nas outras vezes, você viu pra quê? Puxa Ninguém entra aqui há séculos Tem que ser o lugar certo Era pra ser a bruxa, né Tá se lutando com ela aí Cadê ela? Viu, eu leio minha apresentação com você hoje Amor Então, por isso que eu tô te falando Pra onde já foi? Tem que saber responder Pra onde já foi? Pra onde já foi? Pra onde a bruxa foi? Ué, sério? Aí, aí, vamos brincando Pai, não Tenta me ajudar Mãe, você que viu ela aí? Mãe, eu não Se eu tivesse julgando, eu vi a bruxa aqui Eu vi pra onde já foi Só que não é eu que tô julgando É, falou, vem até mim Ué, eu fui É, falou, vem até mim Eu tava onde? Tô bem Tô bem Tô falando aqui Tô pegado Coloca no YouTube Então eu achei que bugou O meu bug acabou de bugar a missão aqui Ó, velho Tô do mesmo lado Aquele que eu tô arrumando Tô ficando doido Da cabeça Vê primeiro O que que cê é Algum com o YouTube Ah, foi Eu ia pra ele Tô 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 Vai soltar reload aí, reload aí, deu salvos aí, não, você vai dar, você vai dar, olha lá, olha, vai retornar o último checkpoint Meu Deus, vai até escura essa carniça O trem tava bugado Não sei se eu já peguei os trens aqui, ô jogo Eu tô te perguntando, pra onde a bruxa foi? Ela não sabe É um buraco aqui, né Agora faz sentido, esse trem tá aí Mano E a condição não Mano Não tem nada aqui, tá fácil Olha isso Eu não entendo ainda Agora eu tô ficando louco aqui de cabeça. A sepultura de Manco. Isso parece suspeito. Como é bom? Parece com uma procissão de mortos. É a ordem escondendo o Manco da seita de Kukulkan. É a ordem escondendo o Manco da seita de Kukulkan. Isso mostra bonecas fúnebres, cerâmicas e tecidos sendo colocados aqui junto aos mortos. Isso não era só um esconderijo. A ordem o transformou em uma cripta. Essa alavanca deve aumentar o nível da água. Nossa, quase que eu fiquei. A ordem deixou membros pra trás pra vigiarem a cisterna quando a selaram. Todos esses ossos, eles se sacrificaram pra proteger esse lugar. Essa alavanca deve aumentar o nível da água. Essa alavanca deve aumentar o nível da água. Tchau, tchau. Oi, Manco. Então, cadê o amuleto? Tem luz vindo de trás dessa parede. Aposto que a outra passagem será. Agora é só levar isso de volta ao Uchul. Tchau, tchau. 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 Ah, vai tomar banho, hein, velho. Cadê o rolamento, mano? Tchau, tchau. E aí, velho. Pô putra hein, quer descer, quer descer, quer descer, e daqui não consigo descer E se eu fazer um chump maroto aqui Giorgio, o vasai chegou Giorgio 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 Estarei lá Ai, que dor Lixo de missão Tchau. Vem ver o que tenho para negociar. Está procurando alguma coisa? Deu certo, amor? Amém. É. Tenho. Isso não é o bastante. Aproveite. Obrigada. Hum, bom negócio. Boa sorte, Lara. Jonah, acho que estou perto da entrada da mina. O Chu falou que fica na pera da montanha. Ele mandou um rebelde na frente para abrir. Obrigada. Não consigo decifrar o dialeto. Deve estar faltando algo. Aqui está. Aqui está. Vou ter que tomar com o dado. Entrei. O Nurato e o Rakan acabaram de ir. Abre o portão que ela vai estar pronta. Não consigo pôr ele a 20. Não consigo pôr ele a 20. Entrei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que vida é esse mano? Essa ela é andando? Ele está atrás dele. Acabou de abrir o mato. Mãe! Tire ele daqui! Não, isso é básico. Mas por que você fez o antídoto? A mulher fala, vai fazer o antídoto. Viu? Você falou, sei, não. Agora você perguntou por que a bruxa estava voando, você falou que não sabia. Aí eu conto a história, você sabe do antídoto e da bruxa. Vem, tiraram ele de lá. Mas a Nuratu foi capturada. Ah, não. Você também? Estou. Eu vou atrás da caixa. Não sei quanto tempo vou demorar. Faça o que for preciso. Obrigada. Ah, é. Ah, é. Tem pergunta mais clássica do antídoto. Por que você está fazendo antídoto? O olho da serpente é isso. Não, é normal. Tô vendo? Você está mais fugindo do acampamento. Não, até antes de eu falar, você estava disposto. Vai, vai. Ai, meu puttingado. Que lindo. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem. É, é a roupa dela, né? É impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso levar mais nada. Parece que é o único caminho. Tá bom. Tá bom. Todo mundo ficava chapadão, chapadão. Parece que tem um templo lá embaixo. Pronto, é só essa missão da DLC, né? Quando eu fiquei era só essa, não sei se tem outra. Fiz Alnurato ser capturada. O que o Domingues vai fazer com ela? Enquanto ele precisar da caixa, ele vai deixá-la viva. Hã? Meu jogo é reto. Espero que sim. O que mais a mais? O que? É mais o que? iff Mágicos. Fais lá. Fais lá. Fais lá. Fais lá. Fais lá. Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você está querendo comer amanhã à noite, amor? Quem fez essas coisas? Não é malha nem inca. É alto, mas dá para mergulhar, certo? Ó. Aí vai lá. Uai, tem uma admissão de estado a 1, só que eu não sei se é da DLC ou não. Até já que aquele 1 que você jogou, você tinha uma DLC na época que eu joguei, né? Eu joguei nem tinha DLC. Eu já sei. Eu já sei. Oh, tem um trem ali. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? O que é isso? O que é isso? Esse jogo é coisa de mãe para pegar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Lá em cima. O que é que é que? Hoje eu vi a ver. O que é isso? O que é isso? Jardim não serve para jogar gameplay Não serve para assistir série e dormir dia a dia Olha aqui, Jardim É só um barulho Olha aqui, Jardim A doze, bendita a doze. Não ganha nada. Devem ser os soldados desaparecidos da Trindade. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Alfonso. Tchau. 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 Olha aí, gente. Se ela deitar ela vai dormir, não joga tão de hardy que ela vai estressar e não senta o game play, isso aí eu sei. Gostou dessa música? É braba. Nós vamos buscar a cidade hoje. O que é isso? Nossa. Olha só isso. O que tem atrás dessa porta? O que é isso? 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 E se você for mothafuckin mothafiss deitar vai dormir E se você for 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 mothafiss deitar vai dormir Preciso fazer a água chegar até a roda. Preciso fazer a água chegar até a roda. Preciso fazer a água chegar até a roda. Hoje em dia não vai pagar por copo mais não. Obrigado. Preciso fazer a água chegar até a roda. Preciso fazer a água chegar até a roda. 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 A água. A água chegar até a roda. 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 Eu vou fazer água chegar até a hora. 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 Aquelas criaturas fizeram a caixa? Nenhum falso deus ou fanático poderá passar. Eu vou fazer água chegar até a hora. 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 Eu vou fazer água. Eu vou fazer água chegar até a hora. 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 Oshiii Oshiii Olha agora Motherfuck motherbiss Se deitar vai dormir O celular vai mexer porque não consegue jogar Vamos é bugar aqui tudo Não Oshiii Que isso Mareng Oshiii Já foi melhor Oshiii 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 e quando a foto que eu caí de hoje manda foto manda be se deitar vai dormir levante aí truque rosa truque pinto é só que boneco assassina nunca viu não é tudo cheio não posso pegar mais nada amor eu não posso sair daqui olha isso que madafuck morre que dor velho aqui ó o estômago é minha pesquisa eu posso usar isso para sair daqui pode perguntar você não dá conta de fazer o progresso dia ou dia manda foto vai perder vai que ficou bem que eu tenho acompanhado ó que eu tenho acompanhado é ou eu Agency não eu sei que está se deitava de um rio, levante ai Giorgi ah não véi, toda hora eu acho que esse trem vai grudar Giorgi vai deitar que dor velho, não pare da ficada como é que vai, sente fome caçadora não, é quando ela quer não, é quando ela quer não, é quando ela quer vou passar não, é quando ela quer Meu deus, mal pinheiro. Vou ter que pular, não tem outro jeito. Ah não, mano. Ah não, mano. Ah não, G.O.G. Ah não, mano. Tá brava. Aí o meu também. Aí ela vai... Ah não, mano. Ah não, mano. Tá brava. Ela só não pode jogar, porque se jogar vai travar. Se perder vai apelar, G.O.G. vai desligar. Não mudo fang, mudo piso. Deitar vai dormir, vai pesar. Não vai dar conta de passar. Não tem outro jeito. Ah, não é seu machado. Ah... Ah... Oi! O G, madaf***, madaf*** O BANJI O G, madaf***, madaf*** O G, 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 madaf*** O que é isso, minha roupa, velho? Não tô com essa roupa aqui não, cara Eu trocar essa roupa maledita e... Seja lá o que aquelas coisas são Não importa muito quando estão atrás de você Calma, calma, calma O que é isso? Como aqueles entalhes da Garça e do Eclipse Tenho que falar com a Honorato sobre eles O G, madaf*** 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 Peguei coisa errada. Nova Aikido. Vou salvar aqui, George. Noctur 26, 38, falou pessoal.